Então, olá! Hoje eu vou fazer um... contando umas histórias de quando eu comecei a trabalhar, né? Agora eu localizei esse material aqui, que vocês estão vendo, que é uma batuta, né? Que os mestres usam. Então, quando eu comecei a trabalhar, evidentemente, as vendas eram difíceis, né? Fazia arco, tinha bastante arco, mas para ser conhecido demora uns bons anos. Todo comerciante sabe disso, né? Quando a gente se estabelece, ou a gente já monta um esquema de promoção, de propaganda grande, ou então vai gastando tempo até um falando para o outro e tal. Porque na venda de arco a coisa funciona muito, vocês conversarem entre si, falando do arco, mostrando, vocês sabem disso. Bom, então, como eu não vendia tanto que eu precisava ganhar, eu também comecei a fazer batutas, porque meu pai, que era um grande entendedor de madeiras, me falou que ele tinha uma madeira chamada guarantã, né? Se eu não me engano, é uma madeira aqui do estado de São Paulo mesmo, parece, né? E essa madeira é extremamente resistente à flexão, né? Ó, vocês estão vendo até ela. Não serve para fazer arco, não serve porque a densidade dela é um pouco baixa e a gente precisaria fazer um arco grosso, vai ficar, né? Então eu comecei a fazer batutas de guarantã e fiz esse cabinho aqui de jacarandá. E até está aqui o meu logotipo, né? E fiz bastante batuta. Nem vendia, como eu também viajei muito nessa época. Ia muito para o sul, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Junville, andava muito para o sul, né? Bastante. Em todo lugar que eu parava, que eu encontrava uma orquestra, para ter a simpatia do maestro, para eu ter o espaço de conversar ali com os músicos, eu já chegava no maestro, né? Que é óbvio, que é o diretor da orquestra. Chegava já com um presentinho, né? Que eu ponho aqui dentro desse tubinho, né? Um tubinho bom. E já chegava e dava uma batuta para o maestro. E ali eu tinha acesso a conversar com os músicos, apresentar os arcos, eles iam experimentando. Foi uma época muito boa, de viagens boas. Eu era bem mais novo, tinha facilidade, dirigia com bastante, bastante prazer, né? Então viajei bastante, várias vezes fui para Porto Alegre, e eu, interior do Rio Grande do Sul mesmo, viajei bastante várias orquestras. Então estava mostrando uma coisa que eu peguei agora, reapareceu aqui, que eu fiz uma mexida nos meus armários, as batutas para os maestros. Agora essas daqui eu também vou... São só duas eu tenho. Não pretendo fazer mais, porque essa madeira Guarantã é muito rara, raríssima. Não se encontra essa madeira no mercado. Não tem? Então não adianta eu querer pretender fazê-las, né? Mas são como recordações. Então é isso, as batutas de Guarantã, que o maestro aplica o seu trabalho. Bom, pronto, já mostrei. Muito obrigado. Obrigado.